E olha, está acontecendo em Apodi a oitava edição da Feira de Artes e Cultura do Córrego. O evento este ano está sendo no formato virtual. A Feira de Artes e Cultura do Córrego é realizada todo ano com o objetivo de valorizar a cultura formada por artistas da própria comunidade. O evento recebe também pessoas de outras localidades que fazem visitas e participam da programação. A oitava edição da Facuque, Feira de Artes e Cultura do Córrego, ocorre neste ano de 2020 totalmente online, obedecendo as orientações sanitárias. Ela será realizada de 26 a 29 de novembro e tem como tema cultura, modo de ser nos tempos atuais. Todas as atividades serão onlines e cada pessoa pode acompanhar de casa pelo canal da Facuque no YouTube. Será realizada palestras com vários temas de grande importância para cada participante. Teremos lives em várias temáticas da sociedade, como por exemplo, cultural, com apresentação de capoeira, sarau cultural. A parte de saúde, lives com apresentação do médico veterinário, bolacha de ógeno, que iremos discutir sobre a inspeção de produtos de origem animal. Uma temática muito importante porque nós, como consumidores, precisamos saber o alimento que estamos consumindo. Foi na Facuque 2019, onde teve a primeira participação do Córrego. Para a Facuque 2020, essa parceria foi renovada, onde levaremos informações sobre urgências obstétricas. E trocando em miúdos, resumindo, é basicamente prevenções a acidentes com as futuras mamães. Vou preparar alguma coisa para apresentar para vocês nesta feira tão especial. Eu vou, este ano, representar aqui junto com o Dionísio do Apodi. Estarei no sarau dele, com certeza vocês vão ter muita surpresa. E aí E aí